Oi gente, olha que eu vou passar hoje. Olha que fofinha essa roupinha que eu fiz para capivara. Quem acompanha aqui meu trabalho já viram que eu passei o vídeo como fazer ela, né? Peça aqui na decoração, 35 centímetros e também já passei o modelo naninha para bebê, tá? Então se você estiver chegando agora, gostou e tiver interesse, é só estar dando uma olhadinha aí nos vídeos que tem como fazer a capivara e como gostaram e também pediram a roupinha, eu vou passar como que eu fiz, tá? Porque não precisa ser usado exatamente esse modelo, né? No bichinho capivara. Você pode usar um ursinho, uma boneca, enfim, né? E esse tamanho de roupinha é para capivara tamanho 35 centímetros. E você olhando aí como que eu fiz, você vai usando a criatividade e transformando, né? Fazendo a sua forma e também mudando o tamanho, o modelo, enfim. Então é isso. Vamos lá? Esse é o molde do shortinho, né? Não tem segredo, geralmente as mesmas formas que a gente faz, é só muda e o acabamento. E a modelagem aqui, que ela é um pouquinho mais cavada, porque no caso da capivara, aqui ela tem o bumbum um pouquinho mais avantajado. Então vamos lá. Eu tô usando tricoline, que são essas duas cores, né? Mas você pode fazer uma cor só e a cor também fazer da sua preferência, tá? Então, para fazer o shortinho, olha, eu dobrei, né? Meu tricoline, né? Dobrei, vim aqui e coloquei, ó, uma vez e já recortei, né? Nem risquei, eu já centralizei aqui o molde e já recortei uma vez e depois duas, que são esses aqui, tá? Então, aqui tá dobrado um lado, ó. E agora eu vou colocar aqui, ó, direito por direito e por enquanto eu vou fechar só essa partezinha aqui, uma das partes. Passei a costura, ficou esse aqui. E agora eu vou pôr acabamento aqui no cos e nas perninhas. Depois a gente termina de fechar. Para fazer o acabamento aqui em cima, eu vou usar uma faixa de 4 cm e a perninha também 4 cm. Então, agora eu pego aqui o meu tecido, né? Como eu tô usando duas cores, mas poderia ser o mesmo tecido, a mesma cor, né? E aqui eu venho, ó, e ponho aqui só para mim saber o comprimento, que no caso é o cos. Então, deixa só deixar passando 1 cm de cada lado e é 4 cm. Então, eu venho aqui agora com a minha fita. Então, eu marco aqui 4 cm. Eu vou cortar uma faixa de 4 cm, comprimento do cos e depois eu venho e corto dois tamanhos. Coloco aqui, ó, também deixando passar um pouquinho dos lados. Aproxima aqui, ó, saindo um pouquinho aqui. Eu corto duas vezes essa medida da perninha em 4 cm. E a perninha também, duas vezes, que é para o acabamento das perninhas, ó, tá? Agora, eu vou dobrar ela no meio, né? Vou deixar bem paralelo e vou costurar ela aqui. Se você quiser passar o ferro, pode passar, pode vincar aqui também, ó, deixa bem paralelo aqui, dá uma vincadinha aqui, ó, só para parar, ó, deixa bem rente um tecido com o outro e vincar. Só tem dois jeitos de fazer. Se você quiser o shortinho, ele um pouquinho mais alto, né? Mais compridinho, você vem agora aqui, ó, coloca direito, né? Com direito e você vai passar uma costura aqui, ó, onde tá no sentido aberto. Você passa uma costura aqui, depois vai voltar aqui e vai ficar esse acabamento, né? Onde a gente vai passar o elástico e vai ficar o shortinho mais alto. Como eu quero o shortinho mais baixo, porque eu quero que apareça realmente aqui, ó, esse espaço a barriguinha dela, então eu vou fazer ao contrário, tá? Para a capivara, eu tô fazendo assim. Aqui tá no avesso, aí eu vou vir aqui, sentido abertura pra cima, vou deixar bem paralelo aqui, ó, os três tecidos e vou passar uma costura de fora a fora. Com esse aqui, ó, avesso direito. Agora, eu vou voltar ele para o direito, porque eu quero que ele fique no comprimento do estampado. Então, isso aqui é só pra fazer o detalhe de passar o elástico. Vou voltar ele aqui, vou deixar bem rente aqui e vou passar uma costura também de fora a fora, deixando o espacinho onde a gente vai passar o elástico no meio. Aí, que nem eu falei, se você quiser que esse aqui fica como o espaço do elástico, é só você fazer o contrário, do direito, né? Aqui, ó, digamos que aqui fosse o direito, ia ficar esse aqui, ó. Aí, aqui você já vem e passa o elástico, né? Mas o meu vai ficar assim, ó. Agora, vou voltar ele aqui, ó, bem rente, deixo rente aqui e passo uma costura de fora a fora. Passei a costura, ó, ficou isso aqui. E aqui tá o espacinho por onde a gente vai passar o elástico, ó, tá? Que é entre esse tecido e o de fora. E dentro fica assim, ó, tá? Mesma coisa, eu vou fazer para as perninhas, tá? Vou dobrar a minha faixa pelo lado direito, aqui o tecido está no direito, vou vir no avesso e vou costurar sentido abertura, né, do tecido, bem paralelo aqui, né? A abertura tá lá. Mesma coisa, faço para essa outra perninha. Mas, se você também quiser que o shortinho fique um pouquinho mais compridinho, você vai pegar aqui a sua faixa pelo lado direito, vai centralizar aqui, aí vai ficar no tecido direito. E depois, é só você voltar ele aqui, ó, né? Costurou, voltou, aí ele vai ficar esse comprimento. No modo que eu vou fazer aqui, ele não vai mudar o comprimento, vai ficar o mesmo comprimento, que é esse aqui, ó, tá? Pelo lado avesso. Vou costurar as duas faixas. Passei a costura, né, ficando aqui as duas faixinhas, ó, no avesso. E aqui, sempre deixando uma sobrinha, que eu falei, né, na perninha aqui, ó. Passa aqui, sobra um pouquinho. Vou tirar aqui um pouquinho do outro lado, né? E agora, eu vou voltar aqui, ó, pelo lado direito do shortinho, né? Meu, ele é um modelo bem curtinho, é quase uma calcinha mesmo, que é para não tampar muita coisa, não. A capivara gosta de água, vai nadar, o negócio é deixá-la assim, bem à vontade. Não era nem para pôr roupa na capivara. Do avesso para o direito. E aqui, agora, a mesma coisa. Você pode vir aqui, bem na beirinha, que você vai centralizando aqui. Você pode passar uma costura para acabamento aqui, e depois, você passa outra aqui, deixando espaço no meio para a gente passar o elástico, tá? Então, vou fazer isso para as duas perninhas. Passei a costura, ó, bonitinha que fica aqui, ó, onde vai ficar embaixo, ó. Partizinha do costo, ó, vai ficar assim, tá? E agora, eu vou passar o elástico para a gente fechar. Então, eu prefiro medir na peça, tá? Porque, às vezes, ela pode ficar um pouquinho mais gordinha, um pouquinho menos, né? O elástico não precisa ser muito forte. Aí, aqui, olha, no corpinho, é só ajustar, né? Para não ficar apertado e nem largo, eu só ajusto aqui a quantia, praticamente. Eu dou só uma leve esticadinha no elástico, tá? Ó, e vou cortar aqui, porque depois vai costurar ali, Então, desconto um pouquinho. Então, se eu deixo um pouquinho, não ajusta muito. Então, para a cintura, esse tamanho. E para as perninhas, também a mesma coisa, ó. Eu venho aqui e meço. Ó, um pouquinho. Ó, rente aqui, porque eu vou costurar e vai dar uma ajustada. Mas é isso aqui, ó, para não ficar apertada. Aí, eu já volto aqui e já uso como medida. Então, para fazer as duas perninhas. Aí, corta aqui no meio. Pronto. Aqui, eu já tenho o elástico das duas perninhas e aqui, ó, do cos. Né? Então, agora, eu já vou passar esse elástico aqui. Passar o elástico, pode ser um alfinete, um grampo, enfim. Ou um passador de elástico, mesmo que você tiver aí. Aqui, no caso, eu tenho uma agulha um pouquinho grossa, ó. Eu vou passar ela, tá? Então, passei aqui o meu elástico. Aí, eu venho aqui. E, ó, vou passar até chegar do outro lado. Vou puxando aqui, ó. Pronto. Já vou sair aqui e aqui eu puxo com cuidado para não escapar meu elástico ali, ó, tá? Vou tirar ele aqui. Pronto. Aqui ele já saiu e agora aqui, ó, eu vou puxando com cuidado para não escapar o meu elástico. Pronto, ó. Aproximou aqui. Só mais um pouquinho. Ó, já tá paralelo aqui. Deixa eu ajeitar aqui o tecido. Porque, às vezes, ele entra um pouquinho quando você tá puxando o elástico. Pronto. Então, tá aqui. E agora, eu venho, solto aqui um pouquinho também, ó. Deixo paralelo aqui, ó. E venho e junto aqui, ó. Tá? Então, aqui eu deixo bem paralelo os tecidos. Passo uma costura fechando este gancho aqui, ó. Tá? Que é a parte, outra partezinha. No caso, aqui, como fosse atrás e aqui a frente. Então, agora eu venho retrocesso segurando o elástico e fecho aqui, ó. Passei a costura, ó. Então, prendeu aqui. Depois, eu ajeito o elástico. E agora, aqui embaixo, a mesma coisa. Vou passar o elástico nas perninhas, né? Não tem segredo. É a mesma forma que eu fiz, ó. Passei o meu elástico aqui. Passa pela sua abertura, né? Até chegar do outro lado. Vai puxando devagar. Porque o elástico aqui é um pedacinho pequeno, né, gente? Tá bom. Eu prefiro medir lá, que às vezes tem perninha que pode ficar mais larga, mais apertada. Ó, aqui, como ele tem mais espaço do que o elástico, ó. Eu vou puxando devagar. Parou aqui, ó. Ó. Você pode vir e prender com o alfinetezinho. Que aí não tem como ele sair daqui, ó. Pronto. Prendi aqui o meu elástico. Agora, eu termino de passar. Não posso, também pode ser assim, tá? Ó, passei aqui. Agora, tem um pedacinho maior. Eu vou soltando devagar. Pronto. Tá rente, ó. Posso também prender aqui com o alfinete. Pra fazer outra perninha. Depois a gente costura junto, tá? Então, aqui tá seguro o elástico. Mesma coisa eu vou fazer para essa perna. E agora, olha. Eu vou pegando aqui. Ó. Tá preso o elástico. Que é a perninha. Faço um retrocesso. Costuro, ó. Tiro aqui os alfinetes, né? Costuro até aqui, ó. Depois você segura aqui, tira os alfinetes e termina de fechar a partezinha de baixo. Costurei. Vou tirar aqui aí sobrinha de tecido. Ó. Ficando isso aqui, ó. Então, agora é só voltar aqui o elástico. Nas perninhas também, ó. Só voltar aqui, ó. Ó. Ó o elástico aqui em cima. Tá bom. Eu vou vestir nela. A gente vai fazer a partezinha da blusinha, que é só uma faixinha também. É bem basicinho. Então, bem simples. Vai, vai ficar justinho aqui na perna, ó. Mas não fica apertado aqui, bonitinho. E a partezinha do bumbum. Ó. Fica assim. Ó. Fica aqui bem certinho. Não fica apertado, ó. Então, como eu falei, o shortinho minúsculo, que é pra mostrar o buchinho mesmo. Então, agora, vamos fazer aqui a partezinha da blusa. Aí, pra fazer aqui a partezinha de cima, é como se fosse uma batinha, tá? Então, eu cortei aqui duas faixas, porque eu vou fazer duplo, tá? Então, usei duas cores. Pode ser, em vez de ser duas faixas, se você for fazer uma cor só, né? Aí, você vai pegar aí o tamanho de 16 centímetros, porque ele tem oito de largura. De oito por quarenta, tá? Aí, no caso, você pega um tecido aí, uma faixa de 16 centímetros por quarenta. Aí, você dobra, né? No caso, assim, ó. Você dobra o seu tecido, se você estiver fazendo uma cor só. Quando eu tô fazendo duas cores, eu fiz duas faixinhas de oito por quarenta. Tá, ó. Vou colocar uma sobre a outra aqui, né? Direito com direito. E agora, eu vou passar uma costura aqui em cima, um pezinho de marca e outra aqui, ó, tá? Fechar ela. Se você estivesse usando o tecido que fosse, no caso, dobrado, era só fechar aí embaixo. Passei a costura e agora, eu vou virar pelo lado direito, né? Só fechar aqui pelo lado direito. Pronto. Já viramos. Pronto. Passa agora, tá? No caso, eu vou passar só uma costura. Eu passo uma na mirinha, ó, só pra acabamento. Embaixo. Então, aqui, eu passei uma costura embaixo de acabamento. E agora, aqui, vamos fazer duas, onde a gente vai passar o elástico. Pode já deixar, tipo, meio centímetro aqui, passar a primeira costura, depois a segunda, que aí, sobra um pouquinho mais de babadinho em cima, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou passar aqui, ó, quase um centímetro pra baixo, uma costura e já mostro aqui pra vocês. Eu passei uma costura um pouquinho mais larga aqui. Eu posso já vir agora e passar o elástico só aqui, ó. Pronto. Mas, eu ainda vou passar outra costura, porque o meu elástico vai ficar aqui, ó. Essa parte vai sobrar, tá? Então, vou passar mais uma costura aqui, paralelo ela, deixando o espacinho onde cabe o elástico. Ó, então, ficou assim, ó. Um espaço no tecido, uma costura e eu vou passar o elástico aqui nesse meio. Aí, o elástico também, é, nessa parte aqui, eu prefiro medir nela aqui. Né? Então, eu já venho aqui, ó, e ajusto aqui, ó. Pronto. Deixa um pouquinho mais soltinho, porque a gente vai pôr, é, costurar, né? Senão, fica apertado. Que é esse tamanho aqui, não tem segredo, é só passar o elástico aqui nesse meio. E aqui, eu vou tirar a minha agulha, ou seja, passar o elástico aqui, vou voltando devagar até ele ficar paralelo aqui. Pronto. Já deu certo aqui, agora, é só juntar aqui, ó, o lado com o outro, bem rente. E eu vou tirar esse alfinete e a gente vai passar uma costura. Vamos fechar esse lado aqui, ó. Passei a costura, ó. E agora, é só acertar, deixar rente aqui, tirar um pouco do excesso de tecido. Voltar aqui o elástico. Ó, né? Vou virar aqui. E aí, que nem eu falei, ó, você não colocando o elástico direto aqui, você passando uma costura, ele tem essa partezinha que sobra de babadinha. Agora, vamos vestir nela, pode ser por cima. Olha. Que fofurinha que fica a batinha dela, a blusinha dela, olha, que gracinha. Então, é isso, olha. E o cabelo aqui na cabeça, o que você pode pôr, né? Que nem aqui, ó, eu já comprei pronta, já só ajustei aqui atrás. Mas, pode ser com o mesmo tecido, você faz uma faixinha, tipo, de uns dois centímetros, fecha com um pedacinho de elástico, que ajuda também. E aqui em cima, eu cortei um modelinho como se fosse a folha, né? Então, aí você põe no tecido duplo, risca e costura. Depois, você faz uma aberturinha, vira pelo lado direito, ponha no, por exemplo, aqui vai estar a tiarinha que você faz a largura que você quiser. Passa um outro tecidinho aqui, né, da mesma cor, ó. E ajusta aqui, ó. Então, eu gosto de ajustar, né, aqui, ó, porque depois ele corre, sabe? E depois eu comprei esse espompomzinho pra fazer como se fosse uma frutinha e colei aqui. Aí, ela muda, pode ficar desse lado, pode ficar aqui, ó. É só você não costurar na faixa, costurar esse tecidinho aqui, ó, tá? E aí, ela vai, né, correr, ó. Pode deixar no meio ou dos lados, tá? Bom, gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra você não perder os novos vídeos que vem vindo aí. Beijo! Fui!